Os caras são confortáveis para eles. Vai mandar no jogo. Quem tiver mais a bola, quem tiver mais vontade, a vitória está próxima. Eu falei isso na palestra, a vitória está próxima. O próximo gol está próximo. A vitória está próxima. A vitória está próxima. A vitória está próxima. A vitória está próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.